Os prédios estão sendo construídos no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Por dia, quatro novos apartamentos são concretados, cada um com 44 metros quadrados. Este decorado dá uma ideia de como vai ficar depois de tudo pronto. O programa é uma parceria dos governos municipal, estadual e federal. E vale lembrar que não é distribuição de moradia gratuita. A família que for sorteada precisa ter o crédito aprovado pela Caixa e pagar uma parte do valor do imóvel. Só que com um desconto bem atrativo. Fazendo uma conta que é um pouco por alto, a avaliação pela Caixa Econômica é em torno de R$ 150 mil. O município entra com R$ 30 mil, o estado um pouco mais de R$ 40 mil e o governo federal em torno de R$ 30 mil. deu quase R$ 100 mil, ficando aí um pouco em torno de R$ 50 mil a ser financiado. Então é um subsídio excelente e que dá condição para famílias de baixa renda adquirirem esse seu imóvel. O programa habitacional é para famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único. Mais de 25 mil pessoas se inscreveram para participar do programa. Mas na primeira etapa serão entregues 250 apartamentos. São apartamentos bem construídos pelas empresas que são decididas pelo governo federal, com acabamentos excelentes que inclusive já tivemos a oportunidade de visitar no local, fazer visita em loco. E as pessoas que ao decidirem participar, ela vai estar na filtragem da Caixa Econômica. O apartamento que ela ganha, ela vai receber a chave, vai ter lá o seu bloco, o seu número de apartamento, tudo direitinho como é feito os demais sorteios pela Caixa Econômica. Nesta quarta-feira foram sorteadas 512 famílias. A lista com os nomes já está disponível no site da Prefeitura. Agora elas terão que cumprir as próximas etapas. O problema é que nem todas conseguem. Muitos ainda pensam que é aquele modelo da casa gratuita. Se inscrevem achando que é a casa gratuita e quando vai apresentar a documentação, ele não tem a documentação que a Caixa Econômica existe. As famílias aprovadas em todas as etapas vão pagar parcelas que variam entre 350 e 400 reais. Valor abaixo da média de preços de aluguéis na capital. Expectativa para quem vai realizar o sonho da casa própria. As primeiras unidades do Conjunto Habitacional Iris Resende devem ser entregues em março do ano que vem. São parcelas que as pessoas têm condições de pagar, claro. Essa filtragem também é pela Caixa. E aí torcemos para que as pessoas, ao serem sorteadas, possam ter a descrição infiltrada pela Caixa para que elas possam receber a sua casa própria, que é as pessoas, ao invés de estar pagando, por exemplo, 500 reais de aluguel, ela vai estar pagando 350, 400 reais de um valor que é casa própria dela, benefício para ela própria.